Olha, esse governo é um governo da propaganda da mentira, porque tudo que eu estou vendo na Bahia realmente é assustador. Segurança não existe, saúde pública, quando você inaugura uma policlínica, tira o convênio de outros hospitais conveniados, diminui os convênios. Então continua gastando 12% na saúde, dizendo que ampliou com hospitais. Isso não é possível, é totalmente impossível. Então o que nós precisamos realmente é fazer uma saúde pública melhor, uma segurança pública melhor, que hoje é totalmente inexistente. Você passar como eu estou passando na cidade do interior e ver as casas das pessoas com portões de ferro nas portas, porque não tem coragem de deixar uma casa aberta com medo de ser assaltado ou assassinado. Realmente isso demonstra claramente que nós não temos segurança em nosso estado. Então a saúde pública, eu estou falando de forma incansável, que nós vamos acabar com o sofrimento do povo, com essa central de regulação, que nós vamos, com certeza absoluta, colocar mais recursos na saúde pública. Nós vamos aumentar paulatinamente, como ele está gastando 12%, nós vamos para 13%, 14%, 15%, 16%, para que a gente possa fazer uma saúde à altura dos baianos como ele precisa.